E aí galera, voltei aqui né, fiz aquele vídeo de groselha na Proz, bora ver se eu vim com o pai vir no carro, pra ele ver o preço aqui, porque ele sempre se abisma né, tá com anos que as coisas subiam aí com pandemia, ele sempre se abisma, se você quiser que uma latinha de coca é 3,50, 4, ele dá um pulo, dá um supapo, pra ele ainda é 2,50. Tá aí o René Black, peri o Carpô, eu não aguento mais fazer martelinho de ouro aí não, avisei, avisei, mas enfim, bora ver se o Silvão terminou, se o balconista não tá aí, tá bem? Opa! É um barulho d'água que eu pedi pra ele tirar, como é que tá aí o caderno, mano aí? Vou mostrar aqui o pai Oi, chefe! O chefe! Oi? Eu achei que eu tinha feito um somente, dava 900 e tanto, aí baixou pra 700 e pouco, porque você trouxe o olho, eu tinha botado uns olhos demais, você trouxe o olho quase todo aí. Mais baixa né? Baixou foi muito né, de 900 e cacetado pra 700 e pouco. Tinha dava 900 e pouco, eu trouxe os olhos, trouxe uns 2 litros de olhos, 3, deu 700 e pouco, dá menos à vista ainda, né? Dá, 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 deixa eu ver aqui. Tem 10% à vista ainda. Tá, mas na agite só o olho da... Fica, por quanto? Dez por cento. Menos 70. Hein? Menos 75. Não, deixa ele finalizar logo Porque ele ficou 680, olha que barato gente 3 litros de óleo que eu trouxe Eu pensei que ia dar 900 Vocês viram aí né, 900 e 900 e pouco aí né Eu pensei que ia acrescentar talvez a partilha traseira Ou esse serviço aí do barulho Talvez acrescente Aí tá aí, 918 eu acho Se eu não me engano Menos É meio dia que vai sair, vou também 900 menos os óleos que eu trouxe 758 Espera aí, novo É isso Vou mandar Não vou ficar não Não vai sair agora Olha na Jeep da Mil só o óleo Ainda bem que baixou muito o óleo Você pensa que um olhinho quase não trazia Um olhinho de 50 reais Você pensa que não faz diferença Eu trouxe 3 litros né E é quanto É 55 Tava dando 960 E vai aumentar ainda o serviço aí desse barulho Aí eu trouxe aí os 3 litros praticamente E deu 759 Ó Com freio tudo Com Troquei uma vela do motor Uma vela dentro do motor Uma vela Bota o adesivozinho ali no vidro Do Esse aqui né O do pai aqui foi feito 22 de 4 No mês 4 vai fazer Daqui a 4 meses Vai fazer um ano E eles sugerem que 6 meses Se tem seu mundico no vídeo Tem like Não tem não A gente virar o seu ano aí Com 6 mil inscritos Tá faltando só 90 Pessoal Olha só Da onda aí Que eu tenho que andar com mais um menino E eu andar lá atrás no porta-mola Pra ver Pra ver onde é O resto já tá tudo pronto aí Deixa eu perceber aqui Será que eu Vai ver ainda né Não é bom ficar não né De pé aqui Não, não Pode demorar né Não sei o que é Pode ser uma coisinha assim Pode pesar de eu voltar Alguma coisa né Só aquele chiado lá É É É É É É Eu trouxe os olhos Baixão foi muito aí o valor Eu trouxe dois Dava 900 e tanto Eu trouxe três Não é Por que eu trouxe três Eu deu 700 É Só o lindo Porque o bicho é É Ensino Marquinho Dá um pause no vídeo aí pessoal Quem quiser Ajudar Manda um oi no zap dele aí Dizer Assista o seu vídeo no canal do Brito Deixa eu dar um foco ali no número dele O pai não tem paciência pra nada Gol Uno É direto pessoal Se a gente para meia hora aqui Sai Ontem eu até perguntei ele O que é que faz tanto aqui Mais um adesivo fiado Não aguento mais não Viado é assim Eu vendo Você não paga Eu te cobro Você não gosta Me estresse E perdemos amizade Então é melhor evitar o fiado Nossa amizade é valiosa E vamos evitar o estresse O senhor aqui tá com medo do fiado danado Viu Você tá com medo do fiado Não tá Bom aqui eu nunca esqueci Tinha no conto do pai uma vez Era assim Vendi fiado uma vez É conhecida né Perdi o amigo e freguês Olha o homem rapaz E aí Bora Vendi fiado uma vez Perdi o amigo e freguês Tinta aí Acabei de vendar Não Tudo sabe Se quiser passar Perdi o amigo e freguês É Tu tá indo Tá melhor Tá melhorzinho aqui Pronto Se tivesse um menino aqui Vem pra cá Oi Tu tá escoito muito Já deixa aí Foi 137 foi Foi Fica Fica 14 É 13 13 É Deixa aí Tô sendo Mas Eu era preto Era lindo demais Eu tinha um prata Não era Eu tinha um O meu era gay Eu tava aqui Sinto saudade até hoje Aquele peixe lá pessoal Eu tava Eu tava na S10 E o cartão ficou aqui Aí eu disse Ai eu deixo o pai depois Aí eu deixo o pai depois aí Aí foi Foi Chega aqui Chega de avisos aí de fiado Vem de fiado uma vez Não vendo O Martim aí tá com medo do fiado Eu já vim Eu já vim com sede De fazer o vale aí Uma vez eu vim fazer um serviço aqui No outro Corora que eu tinha Um preço que eu tinha Só que era 2003 Aí Eu já vim na sede O sede mil foi Marquinhos Foi Eu fico o meu Aí eu marquei no dinheiro O Marquinhos disse Ah faz muito tempo Que eu não vejo um serviço Ainda aqui no dinheiro É só o cartão Eu já vim na sede De fazer um vale aí Um caderno de 12 matérias Aí Marquinhos O que foi que deu Desculpa Alternador Alternador Caderno de 12 matérias aí Pra fazer o vale Já vim Eu me ligo Vou passar teu número aqui A galera Ó Mandou um zap nele Ele disse Pelo menos assistiu Assistiu o vídeo Fizeram também Lá no sede O filme é muito ele lá também Não é não Muita gente assiste O cara veio da Bahia Não foi? Eu sou cliente do Marquinhos Mas o Marquinhos Não é cliente meu Entendeu? O cara veio da Bahia Ele não foi Eu sei nem onde é O Paulo César O nega é lá em cima Não O nega é ali embaixo Fechado do negro É em frente Ele O nega é lá em cima Não Aquele lá do lado O pai não buzinou ali ainda Quem vai É conhecido aquele rapaz Você sabe o diabo que é salgado É que não se fosse para a mangueira Aí para a gruta É que não se fosse para a mangueira Não foi lá em casa Já Foi Foi É que não se fosse para a mangueira Ele vai ver se acha aí Assim não vai achar não E assim vai dar trabalho Acho difícil Desmontar a suspensão Aí tem esse negócio de 4x4 Controle de estabilidade Tem que ser fera Para montar igualzinho Para não dar um acidente Vocês viram aí Vai dar Vai dar 700 aqui Paguei o peixe já 137 Olha o gol dele aí Gol do Isaia Ele me achou aqui Ah buzinou Achei até Esquisito Não ter buzinado ainda Pude perguntar se ele me achou aqui Como é que foi Que eu pedi para ele ir lá em casa 8 horas Já é 9h30 Será que foi lá e me indicaram aqui A Fabiana não sabe O que é aqui Tu viu os carros Tu viu os carros aqui Como foi que tu me achou Não eu vi os carros que encostou Que estava aqui no marquinha Eu disse não Vou logo por aqui Que pode um britão estar em casa Aí o melhor cliente Estou virado Estou virado praticamente a noite Não, mas então Eu vi que passou Da manhã o óleo Foi forró Não Eu ali cheguei uma hora E vi até três em casa Puxei de três às quatro Mais ou menos Partilha de freio Olha o motor Acabou a garantir três anos Eu vou fazer aqui mesmo Lá Só o óleo lá De dar 1.700 Aí deu 700 Olha o motor Uma vela do motor Tá aí galera Valeu a resenha Não tem mais o que filmar não É receber o carro Dar um rolê Vamos torcer para ele tirar esse barulho Eu podia já levar Mas vou deixar aí Que ele está com a mão na massa Graças a Deus Aí temos Fazendo aqui para ele esperar Temos a Broz A S10 Aí tudo Um cliente está na rua Comprando o peru Alugar a mesa Vai ser menor Que o aniversário Lá que teve Vai ser cinco meses só Vai estar a Luna Eu, ela O pai Vai ser um pouquinho menor Mostrar aqui O gol do Israel Ah, ele está com alguém Não sei se é Não sei se é filha dele Ou é mulher Só espiei e saí E É isso Não sei se César vem hoje Ou se eu mande alguém Para buscar lá A GoPro Estou tentando arrumar O restinho que falta aqui Também hoje É pessoal É isso pessoal Já foi Como eu disse a vocês Tem dia que a gente tem Tem dia que a gente não tem Eu mandei 700 Aí estou mandando mais agora Ou o resto Não sei Vou ver aqui Como é que está Os recebimentos Só se consegue Assim mesmo Paulo César me E o César Gomes Diz que Antes de eu ter Antes de eu ter A primeira GoPro O canal que tinha que ter E eu não gostava Porque não tinha cartão de memória Não tinha computador E agora E agora eu gostei muito E vocês viram aí A gente anda com o celular na cabeça E qualquer momento Está sujeito aí Assalto não acontece muito aqui não Alguém tomar o celular Está arrochado no capacete Mas você passa assim E o cara Está filmando Apesar de que não aconteceu Muito ainda Mas Mesmo quando não acontece A gente fica A pessoa olha para a gente E a pessoa A gente fica pensando O que a pessoa está pensando Esse mundo está doido O celular na cabeça Aqui no sertão Você sabe como é Aquela questão De estacionamento Filmar o carro dos outros Filmar o pessoal A gente pode apontar Para qualquer pessoa Né Tem uma camerazinha Pequena Com a tela apagada E tudo né A descrição Valeu pessoal Mesma balela de sempre Estou me repetindo Espero que tenha gostado do vídeo Tamo junto Desejo Desejo de coração Não conheço vocês Mas Desejo saúde Tudo de bom para todo mundo Todo mundo merece Suas conquistas E ser feliz né E eu estou aqui Tentando Mostrar o meu dia Aqui para vocês Forte abraço Até o próximo vídeo Que tem todo dia 11 Da manhã 18 horas 23 horas Valeu Aí Israel e Marquinhos